Sempre sonhou em ser um mestre pokémon de verdade? Então conheça a PokéShop que tem a pelúcia do seu monstrinho favorito e ainda pokebolas em tamanho real pra sua jornada a pokémon. E o melhor de tudo, Fantasma, é frete grátis pra qualquer cidade do Brasil. E você também pode usar o cupom Ligangar pra ter 10% de desconto na sua compra e deixá-la bem baratinha. Ainda não conhece a PokéShop? Então entra lá e capture o seu próprio pokémon. Link na descrição. E aí, Fantasmas, sejam bem-vindos ao Ligangar e a mais uma dose de pokémon competitivo aqui no canal. E já que tenho planos de cada vez mais falar do cenário competitivo da franquia, hoje começo o vídeo fazendo um convite pros meus inscritos do Rio de Janeiro. Amanhã, domingo, dia 19, vai rolar um torneio oficial aqui na nossa cidade, no bairro da Tijuca. O endereço, bem como outros detalhes, você pode conferir na imagem que tá aparecendo agora na sua tela. As batalhas serão disputadas no formato VGC. Se tem interesse em aprender ou busca por maiores informações, aparece lá e junte-se a nós no grupo Pokémon VGCRJ lá no Facebook. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Bom, no último episódio, vocês votaram pra decidir qual seria o tipo dessa semana. E com 55%, o vencedor foi o gelo. Então, simbora descobrir quais são os mais fortes monstrinhos desse tipo. Ah, e a votação para o próximo capítulo da série já tá aberta. Basta clicar no card que tá aparecendo no canto da sua tela e decidir o seu tipo favorito dentre 5 opções. Se nenhuma dessas for o seu predileto, daí comente aí embaixo qual é a sua sugestão. E vocês já estão carecas de saber, né? Os mestres Pokémon que me ajudam com esses rankings são o LJ Darkrai e o Lorde Rek. Você tá precisando de alguma ajuda pra vencer as batalhas contra os seus melhores amigos? Ou quer se tornar ainda mais competitivo? Então, meu amigo, você precisa se inscrever nos canais deles. Garanto que não irão se arrepender. Mas não sai sem assistir esse vídeo aqui não, hein? E deixa um like aí embaixo. Aproveita pra se inscrever e ativar o sininho de notificações do Ligenga, caso seja a sua primeira vez no canal. Então, comecemos a lista pelas menções honrosas. São elas, Kyureen, Rottenfrost e Lapras. Ao contrário do que fiz no ranking dos dragões, dessa vez eu separei Kyureen de suas outras formas, porque o tipo gelo não tem tantas espécies expressivas no cenário competitivo. A forma normal de Kyureen é a piorzinha das três e só apareceu nas menções porque o tipo gelo realmente não tem tantos Pokémon fortes. Por suas boas pontuações tanto em ataque especial quanto físico, Kyureen consegue desempenhar relativamente bem as funções de Wallbreaker e Revenge Killer, já que também tem uma Speed Tear decente. O acesso a Iron Head não o deixa tão vulnerável às fadas e é um dos ataques que compensam Mixed Set, mesclando moves físicos como o próprio Iron Head e Outrage com especiais como Ice Beam, Draco Meteor e Earth Power. Rottenfrost tá aqui porque conseguiu ser overused na quarta geração, quando foi lançado. Ironicamente, lá em Sinô, esse Pokémon não era do tipo gelo, mas sim fantasma, além claro elétrico. Com a adição do tipo gelo e a consequente fraqueza Stealth Rock, ele caiu demais, se limitando atualmente apenas às tiers mais baixas da Smogon, nas quais inclusive encontra alguma dificuldade. Como a maioria dos Rotons, esse pode ser usado de forma ofensiva com Choice Carve ou Life Order, mas ainda há a possibilidade dele se valer de alguns moves bastante úteis para irritar o adversário, principalmente Willow Wisp, Substitute e Pain Split. Por fim, temos Lapras. Nas três primeiras gerações da franquia, Lapras era usado nas mais altas divisões de Smogon. Com um grandioso HP, imunidade ao tipo água concedida pela habilidade Water Absorb e stats incrivelmente balanceados, Lapras já foi muito útil, pode acreditar. Infelizmente, a queda se deve muito ao próprio tipo gelo, que é horrível defensivamente. Essa tipagem fez com que perdesse espaço para outros monstrinhos do tipo água, como Vaporeon e Swampert, que conseguem checar Tyranitar e Metagross, justamente Pokémon que davam trabalhos a Lapras por causa do seu segundo tipo. Atualmente, é raro ver um desses em batalhas competitivas. Talvez sua maior utilidade seja em Double Battles, onde consegue parar times de chuva absorvendo ataques de água e contra-atacando com Freeze Dry. Ainda assim, é um nicho muito específico e limitado. Agora abrindo o top 10 propriamente dito, temos Glalie e Mega Glalie. Apesar de nunca ter pisado nas principais tiers da Smogon e nem em VGC, Glalie é um dos Pokémon que bate mais forte em RU, principalmente por conta de sua Mega Evolução. Mega Glalie é rei em Rarely Used, tem a habilidade de Refrigerate, que transforma os moves do tipo normal em gelo, além de dar ainda mais poder a eles. Dessa forma, finalmente esse Pokémon passou a ter um bom stab físico, principalmente Double Add ou Return. O acesso de Glalie a Hazard e Priority Move, Spikes e Ice Shard, respectivamente, também são bem úteis. Para fechar o set, Freeze Dry e Earthquake dão uma boa coverage a esse monstrinho, quebrando possíveis stacks como a Lomobola, Red Steel e Amboa. Na nona colocação tá Lola Nine Tails. A Lola Form de Nine Tails vem ganhando fama principalmente em VGC, onde consegue proteger seus aliados com Aurora Veil, que corta pela metade o dano dos golpes adversários. A combinação de seus tipos é incrível ofensivamente. Apenas o tipo metal resiste a golpes gelo e fada, o que significa poder spamar Blizzard que ainda dá dano em área em VGC. A Lola Nine Tails também pode ser útil como Speed Controller graças a Ice Wind, além de trapar algum adversário com Encore, já que Protect é o ataque mais usado nessa modalidade. Seguindo temos Jinx. Assim como Lapras, Jinx viveu seu auge nas primeiras gerações de Pokémon. Em Red, Blue e Yellow, quando nada resistia ao tipo psíquico, Jinx conseguia spamar livremente seu stab e ainda com alguma pitada de sorte, botar um adversário pra dormir com Lovely Kiss. Em Black and White, ganhou imunidade ao tipo água com a Hidden Ability Dry Skin. Nessa gen, voltou a ter algum destaque ao ser utilizado em times de chuva ao lado de Politoat. Debaixo de Rain, Dry Skin funciona como regenerador de energia, o que facilitava o uso de Substitute aliado a Nasty Plot. Depois de um buff, Jinx tornava-se uma perigosa sweeper. Em sétimo lugar, Frozeless. Ele já apareceu nessa série no ranking dos fantasmas, e a explicação de sua presença por aqui é basicamente a mesma. Frozeless é sem dúvidas um dos mais velozes suicidal leads e com acesso a Spikes. A era de ouro dele foi na quarta e quinta gerações, quando sua velocidade era mais dominante na Speed Tear da época. Além disso, por aprender Taunt e Destiny Bond, esse Pokémon também funcionava muito bem como anti-lead, evitando que seu lado do campo de batalha fosse sujo por hazards. Geralmente carregando o Focus Sash, Frozeless ainda tem outros pontos positivos. Ela pode ser usada como Spin Block em situações emergenciais, além de ter Speed Control com Icewind pro caso de surgir algum adversário mais veloz. O sexto colocado é Cloyster. Um Pokémon que dá trabalho até mesmo em Ubers não podia ser ignorado. Desde que teve acesso a Shell Smash Skill Link, a vida de Cloyster mudou. Altas defesas, Bom Mufu, Prioridade e Hazards fazem desse Pokémon um verdadeiro pesadelo. Foi muito graças a ele o crescimento de Keldon no metagame, que resiste a basicamente tudo o que ele pode fazer. Ainda assim, Cloyster não deve ser menosprezado. Como disse, ele é útil inclusive em Ubers, eliminando completamente ameaças grandiosas como Rayquaza, Mega Salamence e até Ho-Oh. Chegando à metade do ranking, temos Abomasnow e Mega Abomasnow. Apesar de ter uma Mega Evolução que não lhe ajuda muito, Abomasnow merece essa posição. Ele foi muito sólido lá atrás na quarta geração. Ao lado de Needle Queen, He-Transformou um dos melhores cores defensivos da época, em que um cobria as fraquezas do outro e juntos conseguiam entrar em qualquer tipo de ataque. De Black and White em diante, caiu consideravelmente no cenário competitivo. Nem mesmo o ganho de uma Mega Cinco ajudou. No entanto, graças a ataques sólidos, Blizzard com 100% de accuracy graças à neve ativada pela habilidade Snow Warning, Prioridade e Coverage Decente, ainda pode ser útil como Leite Sweeper, aquele Pokémon que entra no final da batalha pra varrer totalmente o time do adversário e te dar a vitória. Na quarta posição tá White Kieran. O Egyengar White Kieran mesmo sendo Uber é pior que Black Kieran. Não sei se já perceberam, Fantasmas, mas a essa altura da série acredito que sim. As palavras melhor e pior quando se referem à comparação de Pokémon são muito relativas. Apesar de um estar em uma tier superior ao outro, o outro é muito mais viável nessa categoria inferior. É o que exatamente acontece com as formas do Kieran. White Kieran é Uber, mas atualmente pouco viável nessa tier. Na Gen 5 até foi bastante popular, principalmente com Choice Packs e poderosos Stabs do tipo Dragão e Gelo. No entanto, caiu bastante em Kalos com a chegada de Zainas e ainda mais depois do lançamento de Mega Salamence. Então é por isso que White Kieran tá apenas, entre aspas, na quarta colocação do nosso Top 10. E quem abre o pódio de hoje é o Ivio. Esse é outro Pokémon que já apareceu anteriormente na série, no vídeo da semana passada sobre o tipo noturno. Só que naquela ocasião ocupou apenas a oitava colocação. Dessa vez ganha 5 posições, ficando com o terceiro lugar. Até mesmo pela falta de mons mais relevantes do tipo Gelo, como já mencionei anteriormente. Overused na quarta Gen, o Ivio tem altas pontuações em ataque e speed. Além da boa combinação de tipos, acesso a Priority com Ice Shard e ainda a Pursuit, que pode trapar alguns Pokémon bastante usados, principalmente Latios. O Ivio também aprende Low Kick, o que não o deixa impotente diante de Taranitar. Com a explosão dos Tapos, principalmente Finny, acabou perdendo espaço nesse início de Sunni Moon. Com a segunda posição, temos Mamoswine, o Dragon Slayer de Pokémon. O Mamute é um dos melhores leads da história, aquelas espécies indicadas pra se abrir uma batalha. Mamoswine consegue setar Stealth Rock com uma facilidade incrível, além de ainda servir como anti-lead, de graças a combinação Focus Sesh, Endeavor e Ice Shard. Autoexplicativa, né? Com Sesh você fica com 1 de HP, Endeavor iguala a vida do adversário a sua, que será finalizado no turno seguinte, graças a Prioridade de Ice Shard. Muito simples, porém eficaz. E esse mesmo Ice Shard, somado ao seu base ataque de 130 pontos, foi o que fez Mamoswine ganhar o seu apelido de Dragon Slayer. Por ser um verdadeiro assassino de dragões, principalmente aqueles voadores e terrestres. Por fim, ele tem imunidade ao tipo elétrico, o que permite quebrar Cores Voltane e checar ameaças como Mega Manectric, Zapdos e até mesmo Tapu Kou. Mas finalmente chegamos à primeira colocação e essa tá muito, mas muito fácil. Já dei dicas suficientes ao longo do vídeo, então apenas escreve rapidinho aí embaixo nos comentários qual o seu palpite. Eu, sinceramente, acho muito difícil alguém não acertar. Já comentaram? Então, o mais forte Pokémon do tipo gelo é... Tan-tan-tan-tan... Black Killian. O resultado da fusão entre Killian e Zekron é absolutamente destruidor. Black Killian é um dos melhores Wall Breakers do jogo por conta de sua coverage e imprevisibilidade. Um core famoso na quinta geração e usado até hoje, Drag Mag consiste no uso de Magnezon junto de dragões, um deles podendo justamente ser Killian B. A ideia aqui é usar Magnezon pra prender e eliminar Steel Types, abrindo caminho pro Span de Stabs do tipo dragão. Black Killian ainda tem uma grande habilidade, Terra Volt, que ignora diversas outras habilidades que dão vantagens aos Pokémon adversários, como Thick Fat, Levitate, Unaware e Volt Absorb. Killian Negro pode ser usado como Mixed Attacker, Revenge Killer com Scarf ou até mesmo com Choice Band, maximizando o dano de Outrage e Fusion Bolt. Enfim, Black Killian se encaixa em diversos tipos. Destrói várias importantes ameaças do metagame, como Mega Venu Saur, Hitran, Cluffable e Tapu Fini. Então, nada mais justo do que receber a medalha de ouro do tipo gelo. E esse foi o Top 10 de hoje, pessoal. Sempre lembrando que o principal critério levado em conta é o desempenho, viabilidade e efetividade dos monstrinhos no competitivo. Então não adianta nada comentar que eu esqueci de Glacell, hein? Essa não é uma lista dos meus favoritos. Mas caso queira montar o seu próprio ranking, faça isso nos comentários aí embaixo. Não esquece de votar na enquete clicando no ícone com a letra I no canto de sua tela, deixar o joinha se gostou do vídeo e quer mais episódios dessa série, e se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo do Ligueira. Só falta 1k pra gente chegar na meta de 80 mil inscritos ainda em fevereiro, hein? Depois disso, o que vier é bônus e a gente já começa a acumular pra bater 90 mil em março. Simbora, rumo ao sonho dos 100k de inscritos. Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre, e até a próxima!